Arthur Lira lançou um pacotão de bondades aos parlamentares, que inclui aumento do auxílio-moradia de deputados e senadores em cerca de nada menos, nada mais que 50%, passando de R$ 4.253,00 para R$ 6.654,00, logo após, ressalte-se, o aumento nos próprios salários. O chamado cotão, valor de ressarcimento a parlamentares como passagens aéreas, por exemplo, também aumentou consideravelmente. Além dos benefícios, o presidente da Câmara Federal redistribuiu aos partidos os cargos de livre nomeação e determinou um número mínimo de funções a serem ocupadas pelas siglas que não atingiram a cláusula de barreira. Rodolfo Maris, com qual o tamanho da sua felicidade diante dessa notícia? Cara, eu acho mínima, né, Pavinato? Não tenho palavras para falar sobre isso. Assim, vou tentar colocar de uma forma simples para todo mundo em casa tentar entender, as pessoas mais simples, no caso, tentarem entender. É como se você ganhasse R$ 1.000,00 por mês e o seu salário fosse aumentado em 50%. Você ganharia mais R$ 500,00. Ou seja, é um aumento significativo, né? Se nós não estivéssemos falando de um salário mínimo tão pífio aqui no Brasil... E, mais uma vez, é lamentável a gente estar noticiando isso, porque quem está em cima sempre se beneficia e quem está embaixo sempre vai pagar o pato. A gente está aqui sempre noticiando que há um aumento do salário mínimo, a gente briga pelas questões do povo, a gente tenta noticiar aqui, da melhor forma possível, as piores notícias da política. E, mais uma vez, em uma dessas, o Arthur Lira fazendo o que quer. Se fosse em outro país, isso poderia ser chamado de compras de voto. Mas como aqui no Brasil a gente não pode falar isso, a gente não sabe o que, de fato, passa na cabeça do Arthur Lira, nós não podemos cometer esse erro em falar que está acontecendo isso. Mas, para um bom entendedor, minha palavra basta. Ele está aí, vai ser candidato novamente à Câmara dos Deputados. E isso, para mim, nada mais é do que uma jogada política, infelizmente. Ju, é triste, né? É uma vergonha. Não, mas o que a gente vai esperar do Arthur Lira? O Arthur Lira tentou chantagear o próprio governo com abertura ou não do orçamento secreto, furo de teto de gasto ou não. A gente já sabe qual que é a personalidade dessa figura, ainda mais com o poder que ele pretende acumular enquanto presidente da Câmara. Não tem o que falar. Daniela. Está dentro do esperado, é isso? Eu vou adicionar aqui algumas informações à explicação que o Rodolfo colocou, porque a realidade, na verdade, ela é bem pior. Porque ele coloca aqui o salário mínimo, como se aumentasse 50%. Não, imagina só, você tem o seu salário de mil reais e ainda você recebe uma ajuda para o aluguel de onde você mora, tá? E você recebe um ajuste de 50% desse auxílio para o seu aluguel, né? Então, se cada trabalhador brasileiro, imagina, se ganhasse ali um auxílio aluguel, com certeza estaria bem melhor. Mas essa não é a realidade. O Congresso é completamente descolado da realidade brasileira. Infelizmente, nós temos ali deputados acovardados que não se levantam contra esse tipo de ação. E, mais uma vez, a população olha para essa situação e vê o que nós fazemos, a quem nós podemos recorrer. E aí é uma despreocupação que o Congresso tem com a nossa realidade e com a possibilidade de aumentar ainda mais a tensão social no nosso país. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês acham que resolveria, por exemplo, a entrada, né? Alguém que fosse governista efetivamente enquanto presidente da Câmara? Vocês acham que iria melhorar a governabilidade e tudo e os acordos ou não? Porque já há alguns anos nós não podemos... Olhando pelo retrovisor... O que vocês acham? Professor Marcelo. Olha, eu sempre centralizo essa questão em dois problemas básicos. Primeiro, o nosso sistema político. O nosso sistema político foi feito para não funcionar ou para produzir exatamente o que nós vemos. Lideranças que não são líderes, porque são líderes apenas dos seus grupos, eles não carreiam processos históricos, e que também são representantes de baixo nível. Quando eu falo baixo nível, eu estou falando nem intelectual, nem moral, nem... Eu estou falando baixo nível de representação. Por qual razão? Porque eles chegam ali representando apenas os seus grupos e aquilo que eles fizeram para colocá-lo ali no poder. E não estou falando em hipótese alguma de corrupção. Estou falando apenas que é um sistema que gera isso. Quando a gente olha o funcionamento, inclusive, da Câmara e do Senado... Primeiro, o que são Câmara e Senado? Eles são uma ilha da fantasia. O orçamento conjunto do Congresso é de 12 bilhões de reais. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte têm um orçamento maior para tratar das suas populações, eu creio. 12 bilhões de reais para lidar com 28 a 30 mil pessoas que fazem o Congresso funcionar. Como eles não conseguem verificar o que está acontecendo no Brasil, porque não chega nos seus bolsos, o que eles fazem? Eles trabalham única e exclusivamente em função da sua sobrevivência, como garantir o seu grupo, como permanecer na lógica do poder. Veja, ele tomou essa decisão no ato de mesa. O que o ato de mesa faz? Ele segue, modifica o regimento ou aperfeiçoa o regimento interno. Porque é um poder que este presidente da Câmara e a mesa diretora têm. Aquilo que o ato de mesa deu está valendo, inclusive para tratar de orçamento. Por exemplo, não poderia uma Câmara dos Deputados, com esta configuração, não ter instrumentos que vinculassem os atos de mesa no que diz respeito ao orçamento ou ao uso dos recursos públicos. Aí você tem uma situação como essa. Como eles não sabem o que está acontecendo no Brasil... Mas ninguém quer mudar, né? E ninguém quer... Pra que que vai mudar? Esse modelo, ele é maravilhoso, esse modelo. Por quê? Porque quem entra lá nunca mais sai, só sai se for incompetente. A Dani falou aqui sobre o exemplo, né? Que eu falei do salário mínimo e você falou do auxílio moradia, né? E nós temos uma galera que nos assistem pelo YouTube que adoram nos dar hate. Eles adoram. E o que eles falam? Que já existe o auxílio moradia aqui. Então eu vou ler sobre isso, tá? É o aluguel social. É um programa criado pelo governo federal que disponibiliza um valor mínimo para ser destinado para pessoas que perderam o lar decorrente de catástrofes ou lugares que apresentam riscos de moradia. O que não tem nada a ver. Sim, não, não tem nada a ver. Obrigado, obrigado. Mas eles adoram falar isso. Ah, mas já existe. Sem saber o que de fato significa. Agora, a questão é como se toda a população resolves... É claro que nós sabemos que existem determinados mecanismos pontuais, mas não é disso que está sendo tratado aqui, não é? Mas é do absurdo. Não tem como a gente colocar que é normal o que eles ganham já como salário ainda adicionar... Ah, e ainda tem... No auxílio moradia, 50%. E eles ainda têm direito a utilizar o apartamento funcional, sabe? Exatamente. Vejam bem, senhores. Nós vivemos tempos complicados. Nós vivemos tempos em que nós corremos o risco recorrente de sermos mal interpretados. Nós vivemos um momento histórico em que o Congresso se omitiu, não é? Numa situação complicada em que o povo pedia coisas inconstitucionais, antidemocráticas e que ele, como representante do povo, deveria vir à luz esclarecer. Inclusive dizer, não vou fazer. Exatamente. Numa lógica de administração, nós aumentamos o salário de um funcionário que é produtivo. Exatamente. Nós aumentamos o salário dos funcionários quando essa empresa tem condições de fazê-lo. Ganha a empresa, ganha os funcionários. Quanto melhor for a empresa. Só que nós temos uma Câmara, um Congresso, vamos juntar aí a Câmara e o Senado, que não dão resultado nenhum. Que se omitiram no momento mais crítico da história da nossa redemocratização. Ficaram silentes, calados. A primeira manifestação que eles deram foi porque o projeto da emenda que previa o orçamento secreto, que depois foi mudando de nome para se adequar aos interesses do governo de transição, porque na iminência de eles perderem dinheiro, eles se manifestaram. Mas nada para a população. Eu não tenho como falar que isso é uma normalidade do Poder Legislativo, porque não é. Nada disso justifica um quebra-quebra, porque cadeira não vota, quadro não vota, hidro não vota. Então o protesto foi errado de cabo a rabo no dia 8. Mas isso não quer dizer que os senhores que estão na Câmara são sujeitos democráticos. Porque eles têm o salário. O povo brasileiro ganha um salário e desse salário paga um plano de saúde, paga o seu aluguel, paga as compras do mês, paga as suas viagens, tira as suas férias, paga a escola dos filhos, compra a roupa para usar, paga a conta de gás, luz, se vira nos 30. É a velha frase. Agora esses senhores, junto com tantos outros cargos em Brasília e no Brasil todo, eles têm um salário para quê? Para nada. Para nada. O salário é para comprar dólar. Eu acho que o salário é para comprar dólar. Porque além do salário, no caso deles, eles têm um apartamento funcional e ainda recebem auxílio moradia. Outra coisa, eles têm a verba do cotão. Eles têm a verba de gabinete. Eles têm previdência especial. Eles têm plano de saúde. Eles têm asílio paletó. Então, para que serve o salário? Para um bando de gente inútil que foi incapaz de exercer o papel mais nobre do legislativo no momento mais crítico da nossa redemocratização? E que, mesmo que não tivesse havido esse episódio lamentável, se nós olharmos em retrospecto as emendas, os projetos de lei debatidos, nada que preste foi feito.